Aquele gato tá mais feio que esse aqui, aquela que eu peguei. Sai tudo. Só que eu tenho um deixei lá de direita. Tem uma buchinha aí, tem que mostrar que a buchinha não quer ela. Pode ser uma velha mesmo. Quero lavar a vasilha, se não tivesse, eles compram essa, ela é boa. Ô Rodina, que tem um verde. É, meu, mudou-se com uma semana, nem fui fazer compra hoje ainda, tem um pessoal de cerca elétrica aí agora e... Tem que ser leia, rapaz, nossa senhora. Aí cês tiram o que cês puder assim mais levezinho, a loja dela cês racham. Os mais leves cês puxam pra ficar mais fácil de enchargar, rapaz. Era pra ter feito isso antes pra gente mudar, mas tava com pressa, né, também. Mexer com mudança é difícil mesmo. É, pra mudar logo o final de semana, pra não atrapalhar a gente, né. Coisas macias limpa muito mais, ó. Por isso que eu te falei do rodinho, com a esponjinha. Vassoura dura não limpa. Faz escorregar e não dá nem o efeito. Pra tomar senacinho, né. Isso, porque ela consegue fazer os poros, né. Tem que tirar o centro de uma foto, então. Se você tivesse a vácuo pra enxaguar aquele jatinho de água, você não esfregaria tanto. Aí não deu cem por cento, o que cê faz? Cê pode repetir a demônca e consegue atingir o cem por cento, tá. Aí joga de novo, usa o lugar que não limpou. Pra agir bem, pra ficar bem branquinho. Usa máscara, luva, abre as janelas, porque... Não mistura cloro e nem que dor, porque não combina. O outro brilha tranquilo. Esse aqui, quem tem alergia mesmo, tem. Mas quem não tem também, não tem alergia, não. Então, tem perigo. E se a pessoa jogou, foi? Não chama? Foi. Limpa pedras. Zé, ele come. Aí tem vários tipos de limpa pedras. É, aí a gente foi num negócio de limpeza, né. Um negócio de esposo. Aí eles mandaram a gente comprar esse aqui, ó. Vai limpar a água. Não adiantou, não. Não adiantou, não. Não adiantou, não. É isso aqui. Ah, isso aí não sai, tá. Isso aí destrói. Aí eu esposo doílio na água. Menina, eu esfreguei tanto. Isso aqui em mim, meus dedos. De forma. Acorta o nosso aí, ó. Meu dedo enxou que eu esfregava com a ruxa. É, deixa mais soroso. O trem não sai até não. Não é caro isso aí, ó. 18 reais. 18 reais. Mas não presta. E aí eu esfregando, 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 esfregando. Gente, aí eu fiquei chateada. Fiquei a casa com a moral. Fiz, anda, é lindo. Branquinho, sei lá. Tá branquinho. Aqui se é lindo, parece que a casa não tá fruta. Gente, essa sombrinha que fica...